A área de proteção ambiental da Bacia do João Leite tem em torno de 720 quilômetros quadrados e abrange os municípios de Goiânia, Teresópolis de Goiás, Goianápolis, Nerópolis, Anápolis, Campo Limpo de Goiás e Ouro Verde de Goiás. Já foram catalogadas na região 409 espécies de animais, 286 delas aves. O Parque Altamiro de Moura Pacheco, criado próximo à barragem, é uma das unidades de conservação da região que pode passar a ser explorada pelo turismo. Apesar de existir na região algumas trilhas autorizadas para visitas guiadas, muitos pontos permanecem fechados por falta de recursos e pessoal para fazer a gestão. A intenção agora é viabilizar o múltiplo uso com trilhas para caminhadas, ciclismo, esportes náuticos e até pesca esportiva. Ações que podem ser implementadas nos próximos seis anos. Esse é o que o governo de Goiás está propondo, entendendo que é uma proposta significativa e importante de educação ambiental para a população de Goiânia, da região metropolitana e do Brasil todo, que ao visitar Goiânia terá um ponto de lazer, um ponto de visitação e de educação ambiental estruturado para permitir a qualificação desse uso público das unidades de conservação. Uma consulta pública foi aberta e segue até o dia 28 de abril, para que qualquer pessoa possa opinar e dar sugestões a respeito da proposta de uso público do Parque Estadual do João Leite. O tema gera polêmica. A barragem foi criada com a promessa de garantir o abastecimento de água da região metropolitana até 2025. E a exploração para o lazer é vista com preocupação por ambientalistas. Nosso grande problema é que essas atividades econômicas, para serem sustentáveis, para serem viáveis, elas acabam atraindo outras atividades econômicas. Não é só um pedalinho ou só um caiaque que vai ocupar essa área. A tendência é ela ser ocupada de forma mais intensiva, com porto, restaurantes. Segundo o especialista, a maior ameaça à região seria a exploração de empreendimentos imobiliários ao redor do parque. Inclusive, loteamentos com sítios de recreio, de chacras, porque eles geram lixo, eles geram esgoto, eles retiram água do subsolo, que acaba tirando água das nascentes da região. Já o poder público justifica que o parque criado na década de 90 sempre teve importância recreativa e cultural para as comunidades do entorno. Mas a partir da criação da barragem, isso não foi mais prioridade, e sim preservar a qualidade da água destinada ao abastecimento público. A gente acredita no modelo, é um modelo de sucesso internacional, e Goiânia precisa, em região metropolitana, realmente precisa e merece ter aqui ao lado um local de visitação, onde a população possa estar ali no fim de semana, levar a família, ter um ambiente de um piquenique, possa andar de bicicleta, possa ter um local adequado para que essa visitação e essa oportunidade de educação ambiental seja realizada.